Às 9 horas da manhã, a movimentação ainda era tímida na Praça do Ferreira, coração do centro de Fortaleza. A maioria das lojas abriu uma hora mais cedo, como autorizado pelo último decreto estadual. Ainda assim, teve estabelecimento que só conseguiu funcionar mais tarde. A medida agradou os lojistas, já que o horário está mais próximo do praticado pelo comércio de rua antes da pandemia. Esse elastecimento do horário, tanto uma hora para a loja de rua e mais duas horas para o shopping center, certamente vai gerar mais emprego. Agora a gente já percebe em conversas com eles, já demonstrando interesse em recontratar essas pessoas. Quem tinha um, voltava a contratar outro. Quem tinha dois, voltava a contratar outro. Isso é muito bom. Consumidores também aprovaram a extensão do horário. Eu fiquei satisfeito porque hoje foi 9 horas, aí eu digo, vou sair de casa 8 e meia, 9 horas já estou lá esperando abrir. Mas foi ótimo. Os restaurantes também passaram por adaptação nessa semana. De acordo com o decreto, o horário de funcionamento para a abertura passou de 10 para as 9 da manhã. Porém, o encerramento continua o mesmo. A gerente de marketing desse restaurante diz que na prática o novo horário de funcionamento não interferiu na logística da casa, que continua fechando às 10 horas da noite. A queda de faturamento nos últimos meses foi de quase 30% no consumo. Perdendo muito o cliente, que é o cliente que já sai tarde. Ele já não vem fazer o consumo porque ele não vai chegar na casa 21 horas se ele sabe que 21 e 30 o garçom não pode mais atender. E é um segmento que está desde janeiro já com redução 19 horas e às 22 é um horário muito curto, especialmente para uma cidade, uma capital que é dormitório, que muitos turistas passam o dia nas praias, voltam à noite. O presidente da Associação de Bares e Restaurantes questiona a não flexibilização do setor. Hoje nós estamos numa situação muito complicada, porque está todo o comércio e todo o setor produtivo basicamente funcionando, e bares e restaurantes com restrição e nossa característica, 80% do nosso faturamento é noturno.